Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa e todos que estão nos ouvindo aqui nessa manhã de quarta-feira. Adri, presidente Lula definiu que o comando da sua equipe de transição na área econômica deve ficar com Pérsio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Melo. Anúncio que foi feito ontem e, com isso, Lula acaba optando por uma divisão na área entre dois economistas com passagem pelo mercado e histórico liberal, Arida e Rezende, embora as ideias do Rezende tenham provocado algumas reações entre colegas nos últimos anos, e dois representantes diretos do partido, Barbosa e Melo, que defendem a flexibilização de certas regras como teto de gastos para atender principalmente as demandas sociais. Ontem, Alckmin falou que eles têm linhas diferentes, mas são complementares. Você concorda? Olha, eles podem ser complementares se essas divergências, se vaidades de cada um forem superadas e realmente haja um diálogo frutífero que dê, sobretudo, ar fresco para esse debate econômico. Acho que a questão das regras fiscais, os quatro, todos eles, defendem a mudança das regras fiscais. O próprio André Lara Rezende, como você mesmo disse, ele foi se distanciando desse receituário liberal, ele fala que o ajuste fiscal não pode ser em si mesmo, ele tem que ir já indicando a necessidade de fazer o equilíbrio das contas públicas, mas todos eles estão defendendo nesse momento um aumento de gastos. O Presto Arida, ele divulgou um documento no início, mais ou menos na metade da campanha, com outros colegas, outros cinco colegas, em que ele defende um programa de gastos, assim, excepcional, de 1% do PIB, até que se defina, que se aprove a nova regra fiscal, que, claro, os quatro vão trabalhar na equipe de transição, mas o que o mercado ainda recente é o ministro, é o nome de quem vai comandar, quem vai dar diretriz. Foi um passo importante essa definição dos quatro, mas continua aquela aflição, vamos dizer assim, do mercado financeiro sobre o nome. Mas esses quatro economistas, eles vão trabalhar conjuntamente e o que se espera é justamente convergência nas divergências, ou seja, eles têm divergências e vão buscar convergências, foi isso que indicou também Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. Eu estive na entrevista coletiva, ontem, no CBBB, em que eles anunciaram esses novos nomes, Alckmin falou que eles vão convergir. Agora, o que está pegando para não sair logo o nome da economia, o nome de ministro da Fazenda, Adri? Acho que tem muito candidato, Lula tem um dos ministros candidatos, um dos ex-ministros candidatos, conta que Lula já teve no passado, deixa mais para o final, ele está pensando, são muitas opções, o nome político ainda está na mesa, o nome de um político para o comando da economia, vamos ver como é que andam, como é que se dá esse arranjo técnico que o presidente eleito, Lula, escalou para a economia na transição, junto com, claro, junto com o vice-presidente Alckmin, que teve um papel importante para trazer tanto André Lara Rezende, como Pércio Aridas, são expoentes do pensamento econômico brasileiro, Nelson Barbosa também formulador de política econômica do governo petista. Adri, a gente vai falar já já de uma notícia que você deu ontem, uma nova brecha para encontrar dinheiro para o Bolsa Família, mas antes a gente está percebendo aqui, tem pouca participação de mulheres nessa transição? Com certeza, tem pouca participação e ela é mais sentida justamente na área de finanças, de orçamento, que são áreas que hard, usando essa palavra em inglês, duro, finanças, orçamento, planejamento, a gente não tem visto o nome, e não é só no governo federal também, nos estados onde os governadores vão estar escolhendo as suas equipes, e é por isso que diante dessa baixa presença feminina, no encargo-chave, no setor público, e não é de agora, é sempre assim, vamos esperar que mude o movimento Elas no Orçamento, que é um movimento que nasceu aqui em Brasília, de especialistas nessa área do governo federal e também da consultoria do Senado e da Câmara, para buscar uma lista de mulheres que se destacam nessas três áreas, as indicações elas partiram de mulheres e homens, que nos últimos meses preencheram o formulário preparado pelo movimento que visa a igualdade de gênero em cargos de liderança no setor público, eu fiz essa matéria, acho importante, para que os governantes eleitos agora não se esqueçam de que eles precisam fazer essa maior diversidade, até porque esse mote da maior participação feminina foi usado por todos os candidatos na campanha, vamos lembrar, né, Raíssa, que isso aconteceu. Exatamente, inclusive na campanha petista. Vamos falar também então sobre essa brecha aí, porque tem muita conversa nesse núcleo político aí sobre como é que leva à frente esse Bolsa Família de R$ 600 para o ano que vem. Adri, uma saída é essa decisão do Supremo sobre renda mínima? Essa é mais uma saída, é um arranjo, né, que foi apresentado ao presidente Lula, eu fiz a conta, Carol, são cinco propostas já de mudança nesse caso, de mudança de fazer, de garantir, para garantir a continuidade, sobretudo do Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família em janeiro de 2023, e essa sugestão, essa proposta foi sugerida por ministro do Supremo Tribunal Federal, houve uma decisão em 2021 sobre a regulamentação da lei suplicio, uma lei que garante uma renda básica para todos os brasileiros, ela nunca foi regulamentada, então a Defensoria Pública entrou com uma ação no Supremo que foi julgada em 2021 para valer em 2022 e os ministros vêm em brecha para que isso possa ser utilizado agora no pagamento do Auxílio em janeiro. Mas a proposta que ganhou força ontem também no Congresso Nacional foi tirar todo o Auxílio Brasil, todo o programa social do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas, a variação da inflação de um ano para outro, isso sempre, vamos falar sério, que sempre foi o sonho do mundo político, depois que o teto foi criado, porque com essa exceção abre espaço no orçamento para outras políticas, mais ou menos seria esse custo todo do Auxílio Brasil, mas a promessa do presidente eleito Lula de garantir mais 150 reais para crianças de 0 a 6 anos custaria 175 bilhões de reais, 105 já estão no orçamento, já estão no projeto do orçamento, portanto isso abre espaço nesse montante para fazer as outras demandas, é muito mais fácil e esse fácil não é bem visto pelo mercado, pelos economistas, porque pelos economistas vamos ver qual a proposta sai, o certo Carol é que estava se esperando para hoje quando Lula aqui em Brasília poderia decidir, mas o que já se fala é que precisa de mais negociação, como eu falei, são cinco propostas na mesa e realmente é uma decisão difícil, integrantes do partido, algumas delas acham que, e aliados, acham que coloca o presidente logo no início, antes mesmo dele assumir o cargo na mão do centrão, dos líderes do centrão para aprovar uma PEC, porque essa proposta de retirar o auxílio do teto também vai precisar de uma PEC, então os caminhos estão aí e a decisão será de Lula, ele vai ouvir mais as lideranças e também economistas do partido, tem agora esses quatro economistas que estão integrando a decisão, é um alívio que economistas estejam agora nesse grupo de transição para poder dar um pouco mais de norte para esse debate que estava dominado pelo mundo político.